Olá pessoal, eu sou o Lucas Thomas e nessa vídeo-aula eu vou apresentar para vocês o Kahoot. Nós fizemos uma live, fizemos uma brincadeira com os professores que estavam na live, muitos interagiram, gostaram e pediram para a gente gravar um tutorial ensinando como vocês podem desenvolver o seu próprio Kahoot. Bom, para acessar o Kahoot, você vai abrir o navegador do seu computador e digitar kahoot.com. K-A-H-O-T.com. Chegando nessa tela, se estiver em inglês, você pode clicar com o botão direito e escolher a opção Traduzir para o Português. Botão direito, Traduzir para o Português. Então, direito do seu mouse. Para acessar, você precisa fazer um cadastro. Então, você vai clicar aqui em Inscrever-se, canto superior direito da tela. Tem um botãozinho verde, Inscrever-se. Agora, você vai dizer para o Kahoot qual é o teu perfil. Você vai dizer que é um professor e que você trabalha em uma escola. Neste momento, pessoal, você vai colocar o teu e-mail e senha. Se você estiver utilizando uma conta Google, você pode escolher aqui a opção Continuar com o Google. Vamos aqui para a área logada para mostrar para vocês como funciona depois que você criar a sua conta. Essa é a tela, depois que você fizer a sua conta. Ele vai fazer um tutorial para você, mostrando algumas ferramentas. Mas é aqui que a gente monta os nossos Kahoot, está certo? Bem, para você montar o primeiro Kahoot, você vai clicar aqui em Criou. Botãozinho azul ou Criar. Depende da tradução, como o navegador traduziu o botão. Aqui você vai escolher se você quer criar um Kahoot em branco ou a partir de um template. Então, eu vou escolher a opção Kahoot em branco. Nessa tela, pessoal, o que é que é importante? Essa barra lateral esquerda, você vai gerenciar as perguntas, está certo? No meio, você vai montar a pergunta e aqui ao lado, lado direito, você vai configurar a pergunta. Vou mostrar item a item para vocês. A primeira coisa a fazer aqui, gente, é colocar um título ao seu Kahoot. Lá em cima, canto superior esquerdo, tem a opção Inserir título. Então, eu vou colocar aqui, Olá, professores. Aqui vocês podem criar uma pastinha para que salvasse os Kahoot, está bem? Nesse caso, eu só vou colocar o título mesmo e vou clicar em Feito. Temos o nome, agora vamos criar a nossa primeira pergunta. Qual é a cor do cavalo amarelo de Napoleão? Professores de Matemática da área de Exatas, observem que nós temos ferramentas para digitar equações aqui em cima, certo? Só essa dica. Então, você coloca aqui o título da sua pergunta. Aqui você tem a opção para adicionar imagens na biblioteca, enviar uma imagem no seu computador ou colocar o link do vídeo no YouTube. Olha que bacana. Aqui embaixo, você vai colocar as alternativas. Então, eu vou colocar aqui a primeira alternativa que vai ficar posicionada na opção Triângulo Vermelho. Vou colocar aqui a vermelho. Poderia ser qualquer coisa, está certo? Azul, amarelo e verde. Certo? Agora você precisa indicar qual será a resposta correta. Vou marcar aqui para dizer que é amarelo. Ok? Bem, quanto tempo os estudantes terão para responder a esta pergunta? Você pode escolher de 5, 10, 20, 30 segundos, 1 minuto. Fica a seu critério. Vou botar 30 segundos. Você pode colocar uma pontuação, pontuação dupla ou sem pontuação. Vamos deixar esse restante padrão. Ok? E agora eu vou colocar mais uma pergunta. Eu vou escolher o tipo dessa pergunta. Na versão gratuita do Kahoot, você tem dois tipos. Questionário, verdadeiro ou falso. Falando nisso, pessoal, depois que você faz o primeiro cadastro no Kahoot, ele vai te perguntar qual versão você quer usar. Minha dica é, utilize a versão gratuita que já atende bastante a necessidade. Ok? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta do tipo questionário e aí você vai seguir o mesmo layout, a mesma lógica. Coloca a pergunta, se quiser uma imagem e vai colocando as alternativas. Vou colocar aqui bem simples esse e vou dizer que a resposta é B. Você pode adicionar outra pergunta e assim por diante. Ok? Bem, concluí o meu Kahoot. O que é que eu vou fazer, pessoal? Vou clicar aqui em Feito. Se você quiser, você pode voltar à edição. Tem uma opção antevisão. Ele te apresenta como vai funcionar mais ou menos o teu Kahoot. Tá? Ele não permite você responder, mas você vai visualizando aqui, passando mais ou menos como é que está ficando o Kahoot. Beleza? Você pode colocar em tela cheia. E agora eu vou retornar. Deixa eu vir aqui para a pergunta número 2. Pergunta número 1. Então, você aqui navega entre as perguntas, ok? Bem, concluí o meu Kahoot. Vou clicar em Feito. Ele está validando. E olha que interessante. Você pode iniciar o game agora. Você pode compartilhar. E você pode testar. Eu vou testar para mostrar para vocês como funciona o Kahoot na prática. Então, aqui é o seguinte. A tela do celular é o seu aluno respondendo. E essa tela é o seu computador. Transmitindo, sendo transmitido para o aluno. E você vai estar dando as orientações para ele. Como funciona o Kahoot na prática? Você monta o game e na hora que for jogar, você vai mostrar essa tela para o seu aluno. Vai indicar para ele que ele entre pelo celular nesse link. Kahoot.it. Kahoot.it. Quando ele entrar nesse link, ele vai cair nessa telinha aqui. E essa tela vai pedir o quê? Vai pedir o PIN que você também vai passar para o seu aluno. 469-2872. Esse PIN varia, tá certo? Eu vou colocar aqui em Inserir. Ele vai validar o PIN. E vai perguntar para o aluno como ele quer ser identificado. Ok, vamos lá. E aqui já vai mostrar em tempo real para você. E aqui vai mostrar em tempo real para você quais alunos já ingressaram na sessão do game. Vamos supor que todos os alunos já entraram. E aqui eu vou clicar em Iniciar. Como funciona o game? Pessoal, a pergunta aparece na sua tela. E no celular do aluno, no dispositivo do aluno, apenas as alternativas. Então aqui vai estar a pergunta. Qual é a cor do cavalo amarelo de Napoleão? A tela do aluno vai estar assim. Ele vai ler na sua tela as alternativas e vai selecionar no celular dele a cor e a forma geométrica referente à alternativa que ele quer marcar. Eu vou marcar isso daqui. Ele disse que eu marquei incorreto. Olha que bacana. O game ele vai mostrando ali o ranking, o resultado. Você pode ir avançando. Ele mostra quem tirou o ponto, quem fez pontuação, quem está em primeiro e segundo. E aí você vai para a próxima pergunta. Agora eu acertei. Só tem uma pessoa jogando e no final ele mostra o código. Tá bem? Voltando agora para a nossa tela administrativa. Tela inicial. Voltei para a minha tela inicial. Quero agora rodar o meu game. Você vai vir aqui em Biblioteca. Temos aqui a opção Kahoot. E aqui vai estar a listagem de todos os seus Kahoot. Tá certo? Eu já tinha um Kahoot pronto com seis perguntas. Eu montei esse para vocês verem. Então, se eu quero rodar o meu game, eu vou clicar em Toque. Vou escolher a opção Ensinar. No caso, você vai transmitir o game para o pessoal. Tem outra forma de jogo, tá? Tem a forma de jogo. O próprio aluno joga, tá? Por si só. Sem a interatividade do professor. A alternativa aparece na tela dele. E assim por diante. A opção Ensinar é o professor interagindo com o aluno. E aqui é a opção O Aluno Sozinho. Tá? Eu gosto de fazer assim com a interação. Vou escolher a opção Clássico. E aí começa o game. Neste momento, ele vai gerar o PIN. Eu já estarei orientando o meu aluno. Pessoal, entra no link Kahoot.et. Coloca o PIN. Escolhe o seu nome. E aí quando os meus alunos acessarem. E vai aparecer o nome deles aqui. Eu vou iniciar o game. Bom pessoal. Esse é o Kahoot. E essa é a forma mais simples que você tem para criar um Kahoot. Tem muito mais recursos. Muito mais opções na tela. Conforme vocês podem visualizar. Mas aí vocês podem explorar com mais calma. Não vai quebrar. Pode brincar. Pode criar. Pode tentar. Tá certo? Forte abraço. E até a próxima videoaula.